Música 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 Como te chama essa daí? É na mente do outro É na mente do outro É a bunda dela A bunda dela Música 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 Eu me lembro de quando você está nos pernas do passado Mas o que você está nos pernas do passado E o que você está nos pernas do passado Onde você não se espuma? Sobra o pé no chão Sobra o pé no chão Brasão da emoção Pra ele não é reationado Isso aí não existe para derrubar É a minha peça e craga Tolga, do negalão vai descanso Música